O Produto Interno Bruto Brasileiro, o PIB, cresceu 0,2% no primeiro trimestre de 2014. Comparado ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de quase 2%. A agropecuária foi o setor que teve a maior expansão. Fazenda Miunça, na divisa entre a cidade mineira de Unaí e o Distrito Federal. Aqui, a agropecuária mostra a riqueza do setor e a força para a economia. O produtor Rubens cria porcos. E são muitos. Por semana são vendidos 2 mil porcos. Por ano, são 7.500 toneladas de carne, que tem Brasília como principal mercado. Mas para chegar a este volume de produção, foram necessárias quase três décadas de trabalho e investimentos. Estamos fazendo isso pouco a pouco, ao longo dos anos, mas colocar uma granja nova, deste tamanho, e cerca de 4 mil matrizes, seguramente vai custar entre 20 e 25 milhões de reais. O setor representado por Rubens foi o que mais contribuiu para o crescimento da economia brasileira no primeiro trimestre deste ano, em relação aos últimos três meses do ano passado. Segundo o IBGE, a agropecuária cresceu no período 3,6%. É uma longa cadeia de produção e cada uma das etapas da cadeia precisa estar constantemente se desenvolvendo e se atualizando tecnologicamente. Então, isso movimenta desde a produção de milho e de soja, até o fornecimento de salame e presunto lá no posto de venda final. A agropecuária ajudou o PIB a crescer 0,2% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao último trimestre de 2013. Outro setor que registrou crescimento no período foi o de serviços, com elevação de 0,4%. O ministro da Fazenda afirmou que no segundo trimestre o PIB vai ser maior, com o aumento no consumo das famílias. Nós já temos dados de abril que mostram que o consumo, o comércio, está crescendo mais do que março. Os serviços tendem a ser maiores por causa, inclusive, da Copa. A Copa mobiliza serviços, então você vai ter comércio, serviços de hotelaria, viagens, etc. Então, tudo isso vai aumentar e, portanto, o investimento vai estar estimulado também por aumento da demanda nesse período.